Você já pegou o código de alguém e pensou assim Que bagunça é essa? Não dá pra entender nada! Então esse vídeo é pra você pegar todas as dicas e passar por esse seu amigo. Agora, se você já ouviu alguém dizer isso de um código seu, então definitivamente esse vídeo é pra você. Hoje eu vou mostrar algumas técnicas pra deixar seus códigos mais limpos e organizados e também vamos entender melhor como funciona a metodologia do Clean Code. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo porque nesse canal eu ensino diversas técnicas de programação que vão te ajudar a economizar muito tempo e retrabalho pra poder escrever código limpo, que é uma habilidade muito importante pra qualquer programador. Pois ajuda a tornar seu código muito mais legível, fácil de entender e de dar manutenção também, inclusive te ajuda no futuro. A primeira coisa que a considerar ao escrever um código limpo é a indentação. E se você é um pythonista, então já domina essa primeira técnica. Agora, se você programa em outras linguagens como JavaScript, Java, PHP ou até mesmo C e não indenta seus códigos, já passou da hora de começar a fazer isso, né? Porque a indentação ajuda a tornar o código mais legível, mostrando claramente a estrutura do código e a relação entre as bibliotecas, os blocos do código, todos os steps que o seu código está executando. Por exemplo, é mais fácil entender esse código aqui ou esse aqui. Além de ser um colírio para os olhos, é importante usar um estilo consistente de indentação em todo o seu código, seja ele espaços ou tabulações. Uma convenção é sempre utilizar quatro espaços no início de cada nova instrução ou uma tabulação, tanto que a maioria das IDEs já vem com essa configuração por padrão. E se você ainda não sabe o que é uma IDE ou qual é a melhor ali pra você poder programar, então você precisa assistir um vídeo que eu faça um comparativo entre as IDEs mais usadas no mercado. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Agora indo para o próximo item da nossa lista de como escrever código limpo, é usar os comentários. Comentários são uma ótima maneira de explicar o que o seu código está fazendo. E o porquê que ele está fazendo isso? Eles podem ajudar outros desenvolvedores a entender o seu código mais rapidamente e torná-lo mais fácil de fazer algum ajuste ou alguma correção futura. Mas toma cuidado, não vai exagerar demais nos comentários, colocando textos muito extensos ou então aquele comentário que não agregue nada, sabe? A ideia aqui é ser sucinto, mas também tem que ser útil. Outra coisa que também é muito importante pra poder escrever código limpo é a nomenclatura. É importante escolher nomes significativos de variáveis, funções ou classes. E esses nomes, eles devem descrever claramente ali o que essas funções ou classes representam e o que elas fazem. Evite usar nomes de variáveis genéricos como x ou data, e ao invés disso, escolha nomes que sejam descritivos e sejam fáceis de entender. Se por acaso, nessa construção, o nome da sua variável ficar muito grande, você pode abreviar algumas palavras também. Como ao invés de usar data, você poderia usar data de cadastro, que fica muito mais legível. Ou, se você quiser uma forma mais simples, colocar só data cadastro ou até mesmo data cad. Dependendo do contexto do que o seu código faz, outro programador conseguiria entender tranquilamente qualquer uma dessas duas opções. A quarta dica que eu vou dar aqui nesse vídeo, eu confesso que eu também não gosto muito de fazer, que é escrever testes. Eles ajudam a garantir que o seu código está funcionando corretamente, pode ajudar a identificar problemas, antes mesmo que apareça algum erro ali no seu código. Inclusive, o intuito de escrever um teste é garantir que está tudo funcionando como deveria. Então, aqui a ideia é, comece escrevendo os seus primeiros testes para todas as partes críticas do seu código. E depois, você vai fazendo esses testes para outros módulos e outras funções também. A próxima técnica que eu vou falar, provavelmente você já se viu obrigado a fazer e que ela é bastante comum, que é a refatoração. Basicamente, refatorar um código, nada mais é do que reescrever partes do seu código para tornar mais limpo, mais eficiente ou até mais fácil de entender. Os motivos do refatoramento de um código são muitos, mas normalmente fazemos isso porque aprendemos alguma coisa nova que a gente não sabia antes. Aí a gente pode querer reescrever nossas funções e poder aplicar esses novos conceitos que a gente adquiriu. Ou então, quando um código legado que a gente tem, ele era usado para fazer muitas coisas e que não se aplicam mais no processo atual. Aí vale a pena a gente pegar um tempo e tirar essas partes de código que não são mais usadas ou substituir por versões mais simples. Ou seja, é um processo contínuo e que ele deve ser feito regularmente para manter o seu código sempre em boa forma. Além dessas dicas, é importante conhecer os princípios do Clean Code, que é um conjunto de práticas recomendadas para poder escrever um código limpo e organizado. Inclusive, eu vou deixar a recomendação aqui do livro Clean Code do Robert Martin, que é muito bom e você consegue achar na Amazon e até em português. No livro, o Robert ensina diversas técnicas com exemplos bem didáticos. Algumas coisas bem legais ali que ele ensina é como escrever funções pequenas e bem focadas ali para o propósito que elas foram escritas, evitar duplicação de código e seguir convenções de codificação consistentes. Se você quiser saber mais sobre técnicas do Clean Code, já comenta aqui embaixo, né? Faz um vídeo do Clean Code que eu faço uma apanhada geral das melhores técnicas do livro e trago um outro vídeo aqui para o canal só falando dele. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que deu para aprender muita coisa no vídeo de hoje. Agora, que tal aplicar todas as técnicas que você acabou de aprender? Bom, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui em que eu te mostro 5 projetos back-end que você pode fazer em até uma semana em qualquer linguagem de programação. Então um abraço e até o próximo vídeo.